Olá, hoje temos uma musiquinha das boas porque o país está a pedi-las. O nome do bicharoco é Lionel Nunes e de facto Lionel aborda um tema que há muito tempo que eu ando para abordar, que é a questão, porquê que será que o nabo, o nabo não tem talo? É uma problemática que Lionel Nunes aprofunda neste tema. Ora oiçam. A fruta já madura gostaria de perceber um pouco de agricultura. Quando vou à praça e penso na origem da hortaliça, tomado os pepinos e grelos, só de ar metem cobiça. E por que coube o tentá-lo e o bacalhau tem rabo? Se o feijão verde tem fio, porquê não tem talo nabo? Se é banana tem cacho, toda uva tem pelo. Já pensei muitas vezes porquê não tem talo grelo. Porque a couro tem tal e o bacalhau tem rabo Se o peijão verde tem pinho, porque não tem tal um nabo Se a banana tem cacho, toda a uva tem um pelo Já sei muitas vezes, porque não tem tal um gremo E aí